Calma, né? Até só hoje a gente não fala de política na live, mano. É que ontem eu postei, né? Aí hoje eu dei dez minutinhos aqui no começo da live pra gente encher o saco, né, mano? Vai ter os doidos me xingando, né, mano? Por política. E aí, pelo amor de Deus, né, mano? Aí deixa os doidos xingar e ir embora, né, mano? Sei lá, mano. Meu, os erruelinhas, né? Mas enfim, né, mano? Já libera agora a energia, aí a gente já descarrega esse bagulho zoado. Eu não sou fã também não, Chad. Eu não sou fã também não, mano. Eu não gosto de nenhum desses daí, sabe, mano? O pessoal acha que eu amo o L, né? Eu não amo não, tá ligado? Eu não gosto não, mas o outro é ruim demais, mano. Ainda mais depois de tudo que a gente passou na pandemia. Minha família também. Não sei a família de vocês, né, mano, mas... Porra, mano. Minha avó ficou dois meses internada, tá ligado? Pro mano ficar falando que não existia pandemia é bizarro, tá ligado? É foda, mano. Né? É, meu tio morreu, acho que eu nem falei na live. Meu tio morreu no começo de 2021, não vou chorar, tá? Eu juro, eu acho. Esse chupão aí... Tá vermelho, cara, que eu tomei banho, mano. Ah, não consigo falar, Chad. Mas enfim, vocês entenderam, né, mano? Tipo, é um bagulho que não entra na minha cabeça, sabe? Então, enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que bosta, cara. Não sei pro sozinho. Ai, mano, que bosta, né, velho? É... Enfim, vocês entenderam. Não vou falar aqui, porra. Suado, né, mano? Mas dá pra entender, né, o que eu quis dizer. Enfim, mano. Ai. Ai, mano. Ai, mano, que bosta, né, velho? Ei. Ei, mano. Ei, mano. Ai, mano. Não sei prox. O que é isso?